Um dia, disseram assim para Daniel, Daniel, é o seguinte, você não pode mais andar com Deus, você não pode mais se revestir de Deus. Então, durante um período de 30 dias, você não pode mais orar. E tem mais, se você desobedecer e quiser se revestir de Cristo nesses 30 dias, você vai ser morto, você vai para a cova de leões. Mas, Daniel, ele priorizava tanto se revestir de Cristo, que ele disse assim, eu prefiro morrer do que passar um dia sem me revestir de Deus. A grande questão ali, a grande questão ali é, você prefere mais a preservação da vida ou se revestir de Cristo? E Daniel disse assim, eu prefiro me revestir de Cristo, mesmo que eu tenha que enfrentar os leões. Sabem, às vezes as nossas escolhas são bem mais simples, é assistir Netflix até uma hora da manhã ou ir dormir mais cedo para no outro dia começar cedo na presença de Deus. É bem mais simples do que uma cova de leões, mas às vezes, muitas vezes, nós preferimos o Netflix. Então, a grande questão da vida cristã é, o que você vai fazer com a salvação que te foi dada na cruz do Calvário? Você vai andar com Cristo e se revestir dele todos os dias? Então, priorize, priorize mais a fidelidade e o compromisso com Deus do que o livramento e a boa vida?